São vários os jovens na província do Uambo que necessitam de fazer formação profissional, mas os mesmos encontram muitas dificuldades, principalmente com a qualidade do ensino. Nas formações técnicas no Uambo estão relativamente centradas na própria qualidade da formação, também na própria aplicação prática e, enfim, em geral, também naquilo que são a própria qualidade do ensino em termos dos docentes, ou no caso, os professores. Têm que ter mais centros de formação profissional. A boa nova é que a cidade do Uambo vai ganhar um centro integrado de formação tecnológica neste espaço com capacidade para albergar mais de 1.400 formandos. Têm 14 salas de aula. Numa primeira fase estarão disponíveis mais de 35 cursos. A governadora provincial do Uambo diz que o governo vai continuar a prestar todo o apoio necessário para a entrada em funcionamento deste centro, que contribuirá na formação técnica de muitos jovens. Muitos jovens, acima, acho que no primeiro ano, se não utilizarmos o período noturno, teremos 1.500 ou 1.400 alunos ou formandos aqui. Vamos continuar a acompanhar, porque esse é o nosso objetivo, formar cada vez mais. E conforme viram, vai ter uma linha de fábrica de peças, de motorizadas, de tratores, de carros. Então vai ser bom para a população do Uambo. E a ministra da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social foi ver de perto os trabalhos de conclusão da obra do futuro SINFOTEC. Teresa Dias garantiu que, em breve, o centro de formação tecnológico estará concluído. Teremos um SINFOTEC, um centro de formação tecnológica e automação, como ainda não temos no país. Será o primeiro, com equipamento de ponta, e pensamos que vai ser, de facto, uma resposta muito favorável, acima de tudo para a nossa juventude. Pensamos que, talvez, até o início de janeiro, acreditamos que, para este ano, dezembro, não teremos agenda superior para inaugurar o SINFOTEC. Acreditamos que, eventualmente, seja nos primeiros meses de 2024. Segundo a ministra da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social, o centro será o primeiro no país com tecnologia de ponta. De facto, teremos um SINFOTEC, um centro de formação tecnológica e automação, como ainda não temos no país. A infraestrutura foi concluída no quadro da cooperação bilateral entre Angola e a República da China, comporta uma área administrativa, laboratórios, oficinas, entre outros. Legenda Adriana Zanotto